Música Café da manhã é só na casa dos outros Serve pão, bolacha e até biscoito O que tiver pode jogar pra mim Se não tem que pagar então quero sim Tem uma coleção de joias e sapatos Shorts que mostram a polpa do rabo Sempre falam que comprar tanto assim Anda e parcela em três vezes pra mim Batom é da VON, base da prata Sombrada Mary Kay, contorno eu não sei Gostou do meu cabelo? É Dali Express Eu sou assim, eu gosto, eu compro e não pago Eu compro, não pago Melhor no SPC do que na boca do sapo Eu sou assim, eu gosto, eu compro e não pago No mês de novembro foi a Black Friday Comprei presente pra minhas amigas E a surpresa eu falei no final Se juntem todas e paguem minhas dívidas Já deixo claro, eu tenho problemas Quem tem limite é só município Tentei Nubank e parei no presídio Mas eu agora vou tentar o tisho Batom é da VON, base da prata Sombrada Mary Kay, contorno eu não sei Gostou do meu cabelo? É Dali Express Eu sou assim, eu gosto, eu compro e não pago Eu compro, não pago Eu compro, não pago Melhor no SPC do que na boca do sapo Eu sou assim, eu gosto, eu compro e não pago E não adianta vir me cobrar Já até troquei de número Alessandra e Rebeca, mudei o nome pra fugir melhor Essa é a vantagem de ter cara de novinha Por sua desculpa que sou de menor Tu, eu vou denunciar tu Quem diz elegante é tu Tensou na dor, já tô até chorando Vou chamar a minha mãe Olha sua mãe, olha sua mãe O moço querendo vir me cobrar Vocês já sabem que eu não faço isso Eu não tenho nem idade pra comprar Eu compro, não pago Eu compro, não pago Eu compro, não pago Eu compro, não pago Melhor no SPC do que na boca do sapo Eu sou assim, eu gosto Eu compro, não pago